E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. A gente está trazendo agora questões de concurso da área de informática, né? E especificamente para o Banco do Brasil, e por isso a gente está trazendo aqui as questões da Seis Grand Rio. Vamos então resolver mais uma questão aqui, tá? Escriturário, agente comercial, onde diz o seguinte. O serviço de correio eletrônico é uma ferramenta essencial para o trabalho do dia a dia dos colaboradores de uma empresa. Ok. Para garantir a segurança da comunicação do cliente de correio eletrônico com os servidores de correio eletrônico de entrada e de saída de mensagens, é importante configurar a utilização do padrão de segurança. Alternativa A, TLS. Alternativa B, SMTP. Alternativa C, IMAP. Alternativa D, POP3. E alternativa I, HTTP. Se você quiser pausar o vídeo, eu vou trazer a resposta agora para você. É a alternativa A, né? Nessa questão aqui, TLS, né? Digamos que é um tipo de serviço que a gente não está acostumado a ver quando se fala de protocolos de e-mail. Percebam que a questão é referente a e-mail, correio eletrônico. E normalmente quando a gente pensa em e-mail, a gente logo remete a SMTP, IMAP, POP3. Tá bom? E aí tem um aqui que está de intrometido na história, que é o HTTP, né? Então a gente já vai falar um pouquinho dele aqui antes da gente falar dos protocolos que são de correio eletrônico, né? Então o HTTP, ele vem dessa abreviação de Hypertext Transfer Protocol, que em outras palavras é o protocolo de transferência de hipertexto. Então não tem nada a ver com o correio eletrônico, o objetivo dele é fazer a transferência das páginas web que estão no servidor, né? Para o computador ou para o smartphone do usuário. Essa é a finalidade do protocolo de transferência de hipertexto, tá? Então é por isso que quando a gente digita o endereço na web ali, na URL, né? Do navegador, automaticamente o navegador já coloca ali o HTTP 2.0 barra barra, que é o protocolo que vai ser utilizado para transferir a página web da internet, que está lotada aqui no servidor, para a máquina do usuário. Feito isso, vamos falar então especificamente dos protocolos referentes ao correio eletrônico que foi exigido aqui nessa questão da 6 Grand Hill, beleza? Protocolos de e-mail. Então a gente vai falar aqui de cada um deles de forma bem abreviada para vocês tomarem nota. Sobre o TLS, né? Ele vem desse termo em inglês aqui, ó, Transport Layer Security, segurança da camada de transporte. O que é a camada de transporte? Ela é uma camada, tá? Do protocolo TCP IP, que é um protocolo que é utilizado na internet, tá? Então por isso que a gente tem um... Cada máquina nossa tem um IP, né? Um endereço IP que identifica o nosso computador na grande rede. E aí ele garante essa segurança na camada de transporte, onde ocorre o envio e recebimento de dados, né? Na rede, tá bom? Então esse serviço aqui, ele se trata, né? De um protocolo de segurança, que ele traz algumas regras, né? Quando a gente fala de protocolo, a gente está falando de regras. De alguns serviços que vão ser padronizados. Com o objetivo de criptografar e-mails, tá? Então ele vai criptografar os e-mails, garantindo assim a segurança deles, né? Durante o envio e recebimento deste na internet. E aí a gente tem aqui, o objetivo dele é impedir o acesso não autorizado, né? Quando esse e-mail está transitando ali nas conexões de internet, até chegar ao seu destinatário. Beleza? Então esse aqui eu considero como sendo um tipo de serviço, mas aqui ele coloca como sendo um protocolo de segurança. Então não é muito comum a gente ver esse tipo de questão, né? Colocando ele como um protocolo. Normalmente a gente vai conhecer os outros, né? A gente vai trazer o SMTP, o IMAP e o POP3. Esses são largamente conhecidos, tá? Mas esse aqui caiu como uma novidade nessa prova da CES-Granho. Vamos seguindo então para os outros protocolos, que é o SMTP. Bastante conhecido, vem dessa abreviação do inglês, né? De Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de transferência de correio, né? De correio simples. Qual o objetivo dele? É o que está aqui sublinhado, pessoal. É um tipo de protocolo de envio de e-mail, tá? Responsável por encaminhar a mensagem até o destinatário. Esse é o objetivo dele. Quando você redige um e-mail e você aperta no botão enviar, ele vai acionar esse protocolo aqui para encaminhar a mensagem que você redigiu até o destinatário. Podemos dizer então que o SMTP, ele é um protocolo de envio. Esse aí é um ponto que a gente tem que saber, tá? De cor. E já o POP3, né? Ambos que ele se refere aqui, POP3 e o IMAP, são usados para recebimento. Então, tá aí a deixa. Nós conhecemos aqui um protocolo de envio de e-mail, que é o SMTP. E agora a gente vai falar do POP3 e do IMAP. Qual é a diferença deles? Afinal de contas, os dois são utilizados para recebimento de mensagens do correio eletrônico. Vamos descobrir então a diferença entre eles. Falando agora do POP3, né? Que ele vem desse termo em inglês aqui, o Post Office Protocol. A tradução aqui não literal, protocolo postal de escritório, foi um dos primeiros protocolos adotados nos correios eletrônicos para baixar as mensagens da caixa de entrada para o computador do usuário. Então, tá aí, né? Então, o POP, ele baixa as mensagens do servidor, ou seja, daquele servidor onde estão as mensagens, né? E ele salva localmente no computador do usuário. Então, de início, antigamente, quando se utilizava o Outlook, é instalado nos computadores da Microsoft, quando você acessava a sua caixa de entrada ali do e-mail, ele acessava o servidor solicitando o envio dessas mensagens para a máquina do usuário. Depois que baixava esse e-mail localmente, o usuário nem precisava mais da internet, porque baixou tudo na máquina do usuário. O que mais? Desse modo, as mensagens da caixa de entrada, especificamente, elas passam a existir apenas no software, no programa do usuário. E a gente já começa a imaginar algumas problemáticas nisso, né? Porque não tem a necessidade de fazer isso hoje com a expansão da internet, não é mesmo? Então, por isso, nós temos aqui o protocolo IMAP, tá? De internet, né? O nome já está falando, ó. Message Access Protocol. Protocolo de acesso à mensagem da internet. Então, digamos que ele é uma evolução do POP3, tá? A gente vai até finalizar falando que ele é essa evolução, mas ainda assim o POP é utilizado, tá? Esse protocolo aqui, o IMAP, né? Ele é responsável por sincronizar, perceba como o nome já modificou aqui, né? As mensagens entre o servidor, né? Que é a máquina onde guarda as mensagens, né? De e-mail de todos os usuários, e o software aplicativo do usuário. Então, né? Ele faz essa sincronização das mensagens. O objetivo dele é manter uma conexão para que as alterações, né? Que ocorram, tanto no dispositivo do usuário, como lá no servidor, estejam sempre atualizadas em todos os dispositivos, tá? Novas mensagens são atualizadas em tempo real. Podemos dizer, então, que o IMAP4, tá? Tem essa versão aqui. É a evolução do POP3, sincronizando a caixa de e-mail em vários dispositivos. Então, aqui a gente fala de sincronização. Então, quando você pensa no IMAP, né? Você tem uma palavra-chave, é sincronizar. Enquanto que no POP3, a palavra é baixar. Ele baixa as mensagens para o computador do usuário. Essa é a principal característica dele. E é o que difere entre um protocolo e outro, beleza? Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Faço o convite aí para você fazer parte do nosso plano Aluno Master. Pagamento único. você preenche o formulário que está aqui na descrição do vídeo e a gente compartilha a pasta com todos os materiais de todos os conteúdos que a gente produz aqui no canal, beleza? Vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau. Tchau.